O vereador Adriano Pares havia solicitado, por meio de indicação, que fosse feita a contratação de uma servente para efetuar a limpeza na unidade de saúde do bairro Bom Jesus, pedido que foi atendido por parte do executivo. Segundo Adriano, com essa contratação será possível proporcionar melhor atendimento à população. E a gente agradece aqui ao executivo por ter atendido mais uma vez uma solicitação nossa, que atendeu a população mais uma vez.